Ele vai botar atre... Entendi. Ele preferiu descer? Eu vou descer também pra ver o que ele vai fazer. Você parece burro! Ei, mas é burro! O cara não vai nem me salvar, né? O cara não vai nem me salvar. Ele só vai embora. Tá nem pra mim, o cara. Ah, foi embora. Caralho, tipo, vou pular do gancho, caralho. Ah, ela é obsessão, velho. Vou dar a volta por aqui, se pode dar certo. Ei! Não, Eduardo! Agora eu não tenho mais minha curinha, velho. Pior que é aquela tunela pra caralho. Então, farmacinha é... Ferro muito caro aqui que tu salvou. Olá, Marilene. A gente vai te ver! A gente vai morrer! Vai. 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 Vai que eu dou bloco. Meu Deus! Meu Deus! Mas essa eu mereci. Confesso que essa eu mereci. Sim. Mas não era pra ter pego o hit, né? Eu vi. Eu vou dançar cebola. Bora lá, velho. Nossa, Hawkins, mano. Hawkins. Nossa, já tem um cara aqui. Eu vou dar um susto nele, peraí. Mano, tem demência? O cara cagou pra mim, mano. Eu também. 7 de setembro. Dá licença! Am I a joke? Vai mandar a Serin mesmo. Ele vai salvar ela? Vai dar nada, quer ver? Ah, não. Ele vai dar sim. Ele vai conseguir. É, tá bom. Uhul! Meu Deus, Hunter, acerta alguma, hein? Pelo amor de Deus. Ela vai ter que dar M1 agora. Meu Deus, quando você machar, você tem 46? Caralho, eu sou um merda, meu irmão. Selfie, gente. Vai, vai. Pra Thumb. Aqui. Duleika! Cadê a porra do meu café, Duleika? Nossa, velho. Isso aqui vai ser a Thumb, mano. Eu preciso fazer essa partida pro YouTube agora só pra fazer uma Thumb dessa. Sai fora, tá estragando. Ah! 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 Aí ele tomou no... O que que ele vai fazer? O que que ele vai fazer? Tá. Ó, vou te caçar. Olha essa porra. E olha essa porra. Não Me acusаем! residency, eu quero evaluating. Que é isso? Quando eu to muito doido e o outro me controlo? Laser. Nossa! Deixa eu ver. Vai! Vai! Peace세요. Pulei, hein? Agora eu pulei mesmo. Pulei é o casso. É... Deixa eu ver. Ela vai pular de novo velho Toma Eu vou pular Agora eu pulei Tomou susto Como foi pig? A torta reta da torta da hambúrguer Meu Deus do céu Berg Ele não vai dar Ele quer me prender com um zumbi Corre Poe Que é pra matar o zumbi? Que é por isso? Derran ещё Um morro de 0 de 0 Será que já vão salvar a Insta? Não Será que o cara vai pular na minha cara? Nossa, meu sonho, meu sonho Pula aqui Nossa, mano Nem ferrando Nem ferrando Esse é o meu jeito ninja Ok Ok Eu não consigo ativar o vestinho, pô. Fica preso aí, miguinha. Fica preso aí, enquanto eu chuto, gente, rapidinho. Hum, tá. Deixa eu pegar agora, vai. Bom, pode ser hunted ground, vamos ver. Nem vi o Tó, tava lendo o chat. Mas eu ia ver, né, quando... Uma hora eu ia ver, uma hora eu ia olhar pra trás. Mas é bom tirar logo agora, mas pode ser hunted, né? Mas se bem que ele tá encheio com o Bill e o Bill tá machucado, então não dá pra tirar. É hunted, mano. E morreu. Ah, buf! Culpa do chat. Foi o chat. Eu não tenho nada a ver com a história. Foi o chat. Bota a culpa no chat. Eu não tenho nada a ver. Pode assumir o B.O. de vocês aí. Não assume esse B.O. Ah, como não deu, velho? O spam é meio... Amizade é tudo! Nem... Você vai andar de tocar até a cheque. Nossa! Ah, não, Kate. Ah. Errou. Errou feio, errou feio, errou rude. Dao do or don't lose. E no vai... Dao do or don't lose. Acho que ela foi reta ou ela ficou? Entendeu? Eu prefiro morrer do que perder a vida. Dao do or don't lose. Porra, de novo? Para de cair, miguinha. Eu não aguento mais. Derrubei três vezes já, porra. Ou seja, agora eu estou machucado, sem dead hard. E perseguido. Qual a chance disso da merda? 84%. Então eu tenho 16% de chance de sair vivo disso aqui. Eu vou sair? Óbvio que eu vou, né, maninha? Aqui, ó. Lá, ó. Olá, Marilene. Tá de sacanagem com a merda. Eu vou sair? Óbvio que eu vou, né, maninha? Aqui, ó. Lá, ó. Ele mete uma dancinha aqui, ó. Hum, hum. Caraca, precisa fazer uma agulha, mano. Eu não estou suportando mais. Ninguém liga, Brinks. Não, que isso, mano. Que isso, mano. Mas eu sei que ninguém liga. Vocês vão ligar pra isso? Vocês vão ligar pra isso? Não vão ligar, pô. Ah, o Sol só comprou um adaptador de fone pro celular. Eu acho que é assim, velho. O Sol só comprou um adaptador de fone pro celular. O Sol só comprou um adaptador de fone pro celular. Agora eu sei. Eu não posso pegar mais. Porque eu... Agora eu sei. Agora eu sei. Não vai perder.